tudo bem pessoal meu nome é douglas e trabalho aqui na carbo esportes e vou trazer para vocês aqui essa garrafa da camelback tá a garrafa chilipódio então essa garrafa muita gente usa no triáfono porque ela é térmica então ela aguenta em umas duas horas com a água na temperatura que você coloca ali então é uma que ela tem bpa free tá então você pode colocar qualquer coisa aqui dentro não solta resíduo de plástico e não pega gosto também então se quiser colocar algum suplemento aí na garrafa ela funciona bem tá tem esse sistema aqui que é o sistema de trava então você trava ela aqui e ela não sai o líquido então você pode deixar dentro da mochila com o líquido que ela não vai vazar dentro da sua mochila tá então você pode levar para o trabalho já dentro do carro qualquer lugar você pode usar essa garrafinha na cama velho super boa beleza vamos deixar o contato para vocês aí é no site no whatsapp e a gente também tá atendendo na desemparador Vesfale em 2063 venha conhecer nossa loja e aí e aí e aí